Qual é o papel do Conselho Tutelar? E quando ele não cumpre, quem o fiscaliza? O Conselho Tutelar foi uma conquista também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele vem ser um mediador muito importante. O Conselho Tutelar não tem o caráter punitivo dessa criança e do Adolescente, ele tem o caráter de acolher as demandas que forem feitas relativas à proteção ou à desproteção, à violação ou à violência. O que ocorreu contra a criança do Adolescente deve passar inicialmente para o Conselho Tutelar. É onde ele faz o registro. Então, a partir desse registro feito no Conselho Tutelar, todos os encaminhamentos podem ser dados a partir daquele momento. Ele mesmo faz um encaminhamento para os órgãos, porque ele não resolve a situação em si. O que ele pode fazer inicialmente, além da escuta, o conselheiro, normalmente, os conselhos, boa parte, tem também profissionais especializados, seja sujeito social, psicólogo, educador. Então, o conselheiro faz a visita, muitas vezes, ao local, seja a escola, seja a família, para averiguar a situação de violação de direitos que a criança está passando, ou o adolescente. E aí, ele toma as devidas providências, no sentido de notificar, de tentar resolver o impasse, se ainda estiver sobre a capacidade dele. Se depender de outros órgãos, ele vai encaminhar, com certeza, aquela família, a escola, a criança, para os órgãos que possam fazer esse atendimento. E, assim, os casos que extrapolam a decisão do Conselho Tutelar, aí é que são encaminhados para o juizado, para o juiz. Então, ele tem, eu diria que a gente, tratando de forma mais simplificada, o que há décadas atrás tudo ficava na responsabilidade do juiz, do juizado, agora, uma parcela significativa desses conflitos, dessas violações de menor impacto, elas são tratadas pelo Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele faz parte da rede de proteção de violência adolescente, onde existe o Conselho Municipal de Direito. Todo município tem esse Conselho Municipal de Direito, que traça as políticas, mas também tem esse poder de monitorar, de, digamos, o Conselho de Direito Municipal de Direito e Adolescente, é quem faz a eleição de Conselho Tutelar e pode, de fato, monitorar. E, se for necessário, acionar também o Ministério Público para qualquer ingerência tomada pelo Conselho Tutelar. Mas que ele não fica, né, ele tem uma autonomia diante dos órgãos, mas ele também tem essa supervisão, que é como você bem falou, tanto pelo Conselho de Direito, como se for necessário, o Ministério Público também.